Novo servidor avançado de 2024 disponível para inscrição. Vou te mostrar como se inscrever. Então já deixa seu like. E se você for novo, já se inscreve. E sem enrolações, bora para o vídeo. Para você se inscrever no servidor avançado, você vai clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo e no comentário fixado. Após clicar nesse link, faça login com o Facebook ou com o Google. Após você fazer login, vai pedir para você colocar um e-mail. Coloque um e-mail válido que você usa. Após colocar o e-mail, clique em Junte-se agora. Após você fazer isso, a sua inscrição já vai estar feita. No dia 5 de janeiro de 2024, já vai estar disponível o APK para Donald. Se não apareceu o código de ativação, não se preocupe. No dia seguinte, vai aparecer. O que você acha que vai vir de novidades? Comente. E não mais, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa seu like. E feliz ano novo a todos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.